No vídeo de hoje, você vai descobrir uma ferramenta de inteligência artificial mega inteligente, ilimitada e gratuita, que clona vozes e transforma texto em fala com vozes ultra realistas, incluindo controle de emoção. Isso é extremamente útil para quem já cria conteúdo ou deseja começar. Com os avanços das inteligências artificiais, tornou-se essencial ter ferramentas como essa no seu arsenal. Então, aproveite enquanto ainda está disponível gratuitamente. Deixe seu like e sua inscrição para não perder nenhum segredo como este mais. E venha para o vídeo Aprender Tudo! Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um daqueles vídeos Adeus Eleven Labs, mas dessa vez aqui parece que é Adeus Eleven Labs mesmo. Esse site aqui criou o seu sintetizador de voz sintética, igual o Eleven Labs, escrever textos, transformar em voz, e imitou aqui, colocou vozes bem legais, bem realistas, com tonalidades, configurações específicas e muitas coisas legais. A gente vai estar vendo aqui nesse vídeo para quem faz aí canal Dark no YouTube. Isso aqui é muito útil, porque a gente usa muito, né? Escrever uma história e mandar uma inteligência artificial falar. É o que a gente mais faz aí para criar canais no YouTube hoje em dia, sem aparecer no caso. Se você tem interesse em aprender os detalhes, assiste o vídeo até o final, tá bom? Eu deixo sempre na descrição e mais ferramentas para você aprender mais comigo e também o meu treinamento de YouTube. Não esquece de dar uma olhada depois. Vou compartilhar minha tela aqui, ó. Esse aqui é o texto, pichinetexto para fala, do Hailuo Ai. Hailuo Ai, eu já falei dele algumas vezes aqui. É um site de criação de imagens, vídeos também, dá movimento a fotos. E agora ele liberou aí uma parte de áudio. A parte de Hailuo Ai.audio, ponto ai barra áudio, você tem o sintetizador de fala. Deixa eu diminuir minha câmera aqui para não atrapalhar. Aqui já de começo, ó, vou dar um play aqui. Olá, é um prazer ajudar. Vou com nossos serviços de... Deixa eu aumentar a velocidade um pouquinho. Apertar aqui, não sei se vai ficar muito rápido. Vou clicar aqui em genere. Essa voz que tá aqui, ó, já é uma voz clonada. Ele também faz clonagem de voz. Aí vai de acordo com o pitch que você configura para chegar na tonalidade específica da sua voz. Dá um play. Diz que matou aula. Vou listar algumas situações e se você se identificar. Levante o dedo, vamos lá. Como que funciona? Você vai escrever um texto aqui. Porque essa história aqui é uma história, aquelas histórias virais que a gente usa em alguns tipos de canais do YouTube. Aqui dentro do like points, eu fui em levante o dedo, se cliquei, coloquei, matou aula. Aí ele criou para mim um conteúdo já viral de shorts, né? Para a gente fazer aqui. Só para a gente testar a ferramenta. Eu fui em clonagem de voz. E aí quantos dedos você levantou? Lembre-se. A educação. Coloquei um minuto de voz minha aqui. Escolhi a linguagem, né? E salvei. Enviei um minuto de áudio meio que ele criou uma versão minha da voz. Aí vai de acordo com a fala que você escolher aqui do idioma e tal. Por causa do sotaque, né? Talvez fique diferente. Mas a tonalidade de voz, ele chega bem próximo aí das vozes clonadas que você quer. Colocou o texto aqui, ó. Aqui do lado direito, você escolhe o idioma. O meu está em português. Aqui a emoção da voz. Isso aqui é uma coisa legal, né? Para a gente testar várias diferentes. Essa feliz aqui, eu testei. Ficou bem legal. Vou clicar em generate. Aí ele gera de novo. Até o momento que eu gravo esse vídeo. Vamos descobrir se você já foi um daqueles estudantes que matou a aula. Vou listar algumas situações. E se você se identificar? Levante o dedo. Vamos lá. Aí está no 1.21 de velocidade. Está vendo? 1.21 de velocidade. Eu coloquei o feliz aqui no rap. E de acordo com a velocidade, ele vai mudar também o jeito que fala a tonalidade das coisas. Eu vou diminuir aqui para o 1.8. E vou gerar novamente. Eu acho que nem precisava gerar novamente, não. Só de me diminuir aqui, ele já muda. Como você disse, você já foi um daqueles estudantes que matou a aula. Vou listar algumas situações. E se você se identificar, levante o dedo. Essa voz aqui é uma voz clonada minha. Dá para mexer no pitch para chegar em outra tonalidade, como eu disse, né? Mas você também pode colocar uma voz para clonar. E narrar no microfone, para não precisar de um sintetizador de fala, falar para você. Então, aí você vai usar o seu sotaque e tal, né? Ele vai usar a clonagem por cima da sua voz. Dá para fazer isso também. Vamos clicar aqui, ó. Sweet Voice. Aqui na Libra, na parte de biblioteca, tem várias vozes. As vozes são bem exclusivas. Eu não reconheci nenhuma voz de outros sites, como Capcute, Clipchamp, Eleven Labs. Todas as vozes aqui, para mim, são exclusivas. Mas pode ser que tenha uma voz aqui, seja padrão, né? Vamos dar um play nas vozes. Hello. I'm delighted to assist you with our voice service. Essa parte de linguagens, você escolhe por causa do... As pessoas falam, elas são dessas nacionalidades. Então, vai ter sotaque russo, sotaque francês, sotaque português, sotaque inglês. Aí vai. Já a linguagem do texto que você vai narrar, você escolhe do lado direito aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a linguagem do texto. Então, isso não quer dizer que se você escolher inglês aqui, você tem que escolher uma voz em inglês lá. Na maioria das vezes, as vozes aqui são multilinguas, né? Elas falam a maioria dos idiomas. Eu não testei todos, é claro. O site eu acabei de conhecer. E, provavelmente, a maioria delas fala todos os idiomas. Vou dar um play aqui. Hello. I'm delighted to assist you with our voice service. Hello. I'm delighted to assist you with our... Em diversas situações, você pode precisar de vozes assim, como essa da menina aqui, ó. É uma menina criança, né? No caso. Sei lá, fazer um canal de histórias infantis. Perfeita nessa voz aqui. Vamos dar um play em outra. As famosas vozes mais... Mais grossas, né? Pra narração bíblica e tal. Uma voz mais suave, de mulher. Aí, você pode sempre aumentar a velocidade. Se estiver muito lento, você pode aumentar... Mudar o sotaque ali da... Da emoção. Você escolhe essa aqui, por exemplo. Aí, você escolhe a voz. Deixa o texto lá e clica em generate. Bicho, ele faz até 10 mil caracteres por vez, tá? Vamos descobrir. Se você já foi um daqueles estudantes que matou aula. Vou listar algumas situações e se você se identificar, levante o dedo. Vamos lá. 1. Levante o dedo se você já matou aula pra ir ao shopping com os amigos. 2. Levante o dedo se você já fingiu estar doente para não ir à escola. Legal, né? Então, como você viu, eu escolhi uma voz aqui que seria do Reino Unido, né? Mas ela fala português. Ela tá aqui, uma voz de homem em inglês que fala português. Então, elas são multilinguas. Elas falam todos os idiomas aqui. Isso também serve pra você clonar sua voz e usar numa narrativa de outro idioma que você faça aqui, né? Você clona sua voz, não quer dizer que se você só fala português, ele só vai falar português. Não, ele vai usar a tonalidade e vai entregar pra você o melhor resultado possível. Como eu disse, a parte de pitch pra esquerda você deixa mais grave, pra direita você deixa mais agudo. A parte de velocidade é realmente a... o speed, né? No caso, é a velocidade mesmo, realmente. Então, se você colocar muito pra frente, vai começar a fazer aquelas vozes bem... Você deixa aqui no básico, aqui, né? É lógico que algumas delas vão ficar muito lentas, igual a minha ficou. Coloquei 1.8, 1.12, 1.15. Se colocar muito, aí fica difícil. Vou dar um play pra você ver. Levante o dedo se você já matou aula pra assistir a um filme ou série. 4. Vou renderizar de novo, vai ficar impossível de entender, viu? Então, pessoal, pera aí. Antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou em ter em suas mãos simplesmente todas as ferramentas que você precisasse pra realmente criar o seu negócio 100% online, no orgânico, sem precisar gastar com estruturas e tráfego pago? E, é claro, usando 100% da internet sem precisar aparecer ou sequer usar a sua voz. Eu tô falando aqui do meu treinamento Dólar YouTube Pulo do Gato, a versão mais atualizada do meu treinamento que vem com Combo, junto com a minha plataforma de inteligência artificial, a LikePoints. Lá você vai ter acesso simplesmente a tudo o que você precisa pra trabalhar com internet. Ferramentas de inteligência artificial ilimitadas, por exemplo, tutoriais super atualizados e, é claro, estratégias 100% orgânicas e nos dias atuais. Eu mesmo desenvolvi essa plataforma. Antes de eu trabalhar com internet, eu trabalhava como programador e simplesmente desenvolvi a ferramenta ideal pra criadores de conteúdo. Além do treinamento completo que te ensina as estratégias, você vai ter acesso à ferramenta com inteligência artificial que te ajuda a criar conteúdo, a melhorar o seu conteúdo, a ter ideias de conteúdo, a melhorar os seus títulos. Dentro da LikePoints, você tem acesso a bancos de vídeos sem direitos autorais, imagens sem direitos autorais. E, é claro, você tem acesso à CoinFlix, que é a nossa plataforma repleta de cursos online. Você pode se especializar em diversas áreas pra poder trabalhar como freelancer, por exemplo. Eu vou deixar pra você aí no primeiro comentário fixado ou na descrição o link do combo do treinamento com a ferramenta de inteligência artificial. Passa lá pra você conhecer que vai valer muito a pena. Vamos continuar o vídeo. Vamos descobrir se você já foi um daqueles estudantes que matou aula. Vou listar algumas situações e se você se identificar, levante o dedo. Vamos lá? Levante o dedo se você já matou aula pra ir. Dependendo da voz que você escolher, isso aqui fica muito rápido pra entender. Mas esse aqui ficou bom. 1.42 também tá bom. Esse aqui é fazer teste, né? Como qualquer outro software novo aí. Na parte de histórico, você consegue saber o histórico de vozes que você usou. Às vezes você saiu navegando igual doido aqui e esqueceu uma voz legal que você achou. Você vai no histórico aqui que ela vai estar aqui, tá bom? Clicando aqui em vozes. E aí, quantos dedos você levantou? Lembre-se, a educação é importante. Você tem a biblioteca de voz. Você pode escolher por sotaque, como eu disse. Não é que você tem que pôr aqui em inglês pra poder falar inglês. Não é isso, tá? Aqui são narradores desses países aqui. Mas aí, como a inteligência artificial que vai fazer a narração, ela vai falar qualquer idioma. Ela é multilingual. Aqui você vai escolher a voz, clicar e usar, ela vai ficar como padrão. E na parte de Create Your Voice Clone, você vai clicar aqui e vai subir um áudio de até 60 segundos. Tá? De 10 segundos a 60 segundos da voz que você quer clonar. Se você clicar aqui em recorde de áudio, você pode falar no seu microfone a narração do que você quer. Ele vai usar a voz de base pra fazer uma narração. Na verdade, uma clonagem de voz. Tipo aqui, em vez de você subir um áudio de 60 segundos, você clica no microfone e começa a falar. Ele vai gravar a sua voz pra pegar a tonalidade dela. E vai colocar no banco de dados ali da inteligência artificial pra ela clonar futuras vozes aqui no narrador de texto em fala. Então é assim que funciona essa ferramenta aqui. Bem interessante. O legal é que a qualidade altíssima, o nível de qualidade das vozes e até o momento gratuito. E se você tiver textos maiores que 10 mil caracteres, que eu acredito que a maioria de vocês vão ter, você vai usar aqui um separador. Igual o meu separador de textos online. Separador de textos GPT. Você vai pegar um texto aqui maior. Por exemplo, dividir ele. Vou pegar aqui um roteiro, por exemplo. Eu tô com um roteiro aqui de 79 mil palavras. Vou colar ele aqui. Ali eu só posso ir de 10 mil e 10 mil caracteres. Você coloca aqui 10 mil. 10 mil caracteres. Você não precisa mexer em nada aqui. O nosso separador, ele gera prompts pro chat GPT, né? Se você precisar, vou clicar em separar. Olha, gerou de 10 mil e 10 mil caracteres. Você pode ir de 10 mil e 10 mil quatro blocos. Quando você clicar aqui, ele fica verde. Você vai lá e cola. No Hilo, aí é difícil de falar o nome desse saco. Control V, beleza? Ah, deu 9.995. O nosso separador de texto é programado pra nunca extrapolar o número que você escolher aqui. E também não cortar palavras. Então, ele chega no final. Antes dele cortar uma palavra, ele para na palavra anterior. Se ele ver que vai caber mais uma palavra, ele vai colocando até dar perto de 10 mil. Então, ele deu 9.995. Cola a primeira parte, gera o áudio, faz o download. Ele gera o download aqui pra você. Cola a segunda parte depois. Aí vai ficar verdinho. Você nunca vai perder onde você parou, porque ele vai marcando de verde aqui, tá bom? Essa e outras ferramentas estão disponíveis dentro da LikePoints. Muitas ferramentas legais pra você trabalhar no seu dia a dia de criação de canais no YouTube, tá bom? É só pesquisar o nome do site aí, Hilo Aí, que você vai ter acesso a essa ferramenta aqui também. Você vai clicar na parte de áudio, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. O Hilo Aí, na verdade, ele é um site de criação de imagens e também vídeos, né? Hilo Aí. Você vai pesquisar isso aí, vai entrar aqui no site. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo publicitário. Eu não estou recebendo pra divulgar a ferramenta. É apenas um compartilhamento mesmo pra ela se tornar paga. Porque ela é grátis. Aí a galera vai entrar em massa aqui, vai se tornar paga depois, né? É o preço da gente compartilhar esse tipo de coisa. Aí você vai ter essa parte de áudio, tá vendo? Ficou aqui na parte de áudio e abre um site ao lado. É um outro sistema. Aí sim, você faz o cadastro aqui, né? O login em cima aí. Aí você vai ter acesso às funcionalidades que eu acabei de mostrar nesse vídeo aí, tá bom? Comenta aí o que você achou dessa ferramenta. Você acha que ficou melhor? Nossa, tá balançando aqui. Comenta aí. Alô, por que cada coisa? Então, comenta aí o que você achou dessa ferramenta. Se você achou melhor que a Leven Labs, você acha que vale a pena mais a Leven Labs do que essa aqui? Realmente a Leven Labs é uma ótima qualidade. Tem muitas coisas lá dentro, né? Atualizou muito. Mas assim, pra começar aqui, é uma ótima ferramenta. Uma coisa que eu não falei também, ó. É essa técnicazinha, tá vendo? Você coloca uma tagzinha de 0.5, ele dá tipo uma pausa, um respiro entre um pedaço da fala e outro caso você necessite. É uma tagzinha, né? Que eles ensinam aqui, mas também vão surgir outras tags que fazem outras coisas. Provavelmente, né? Que é um site novo que está sendo atualizado aí, beleza? Vou deixar o link dessa ferramenta, talvez, nos primeiros comentários fixados. E aqui na tela mais vídeos pra você aprender mais comigo. Valeu, até o próximo vídeo.